É um sentimento único, né, estar por ele marcar um gol com essa camisa, acho que todo mundo sabe o peso que tem essa camisa, a grandeza que tem o Cruzeiro e você poder estar jogando, ainda mais fazendo um gol com essa camisa, é muito gratificante. Agradeço a Deus, primeiramente, por esse momento, por esse gol que eu fiz, é fruto de um trabalho também que a gente não para, a gente treina todo dia, trabalha para a gente entrar em campo para fazer o nosso melhor e não foi diferente e agradeço muito fazer um gol com essa camisa. Com certeza, isso tudo a gente tem que enaltecer ao staff do Cruzeiro ao todo, se a gente está desempenhando um bom futebol dentro de campo é fruto de um bom trabalho, tanto da gente jogador que soube assimilar o que o professor pediu, tanto como na parte também do staff, o Cruzeiro tem uma estrutura muito grande para isso e a gente trabalha diariamente, tanto com a questão defensiva como com a questão de ataque também e isso tudo a gente é fruto de trabalho, pode ter certeza que quem entrar em campo a gente vai saber o que fazer, vai desempenhar bem o seu papel para que a gente faça um bom jogo e não tome gol e faça gol também para que o Cruzeiro saia vencedor. Com certeza, é como eu falei, a gente não é só 11 titular, o professor Enderson fala muito sobre isso, a gente é uma equipe com 30, 35 pessoas que quando um entra em campo sabe desempenhar bem o que fazer em campo, o professor Enderson está dando oportunidade a todo mundo como ele tinha dito que ia dar e a gente está sabendo aproveitar bem essa oportunidade, agora é continuar independente do jogo, independente de quem jogar, a gente sabe que essa camisa tem um peso muito grande e quando a gente entra em campo tem que dar nossa vida e graças a Deus está correndo muito bem, a gente sabe que a Série B vai ser longa, que todo mundo vai ser importante para o grupo, é só botar em prática, treinar bem que as oportunidades estão aparecendo e agora agarrar com bastante confiança e determinação para que dê tudo certo. A gente chega 100% focado no nosso objetivo, nosso objetivo já foi traçado e a gente tem que focar exclusivamente nele, a gente sabe toda dificuldade que é a Série B, de logística, de campo, de estadia, a gente sabe que vai ser muito difícil, mas a gente tem um objetivo e a gente tem que seguir firme nele. O Cruzeiro vai chegar forte, vai chegar com bastante confiança, pode ter certeza, esses jogos a gente já está mostrando isso e a torcida pode esperar que vai vir um Cruzeiro grande, um Cruzeiro gigante que vai em busca do seu objetivo que é subir para a Série A ano que vem. O primeiro desafio é o desafio que está dentro de nós mesmo, que é o nosso grande objetivo, que é vencer jogos, que é ter o acesso. É claro que vai ter muita dificuldade, como eu falei, de logística, de viagem, de campo, mas a gente tem que saber encarar isso, a gente tem que saber bater no peito, levar na frente e tudo isso, tirar de letra as dificuldades, que eu acredito que no futuro a gente consiga. Eu pude disputar a Série B e eu sei muito bem como é dificuldade. É jogo truncado, é um gol, o time se fecha, ainda mais quando for enfrentar o Cruzeiro, que sabe que eles vão ter que respeitar, porque essa camisa pesa muito. A gente tem que saber tirar de letra tudo isso, porque as dificuldades vão ter. A gente tem que assimilar tudo isso, treinar bem, trabalhar bem para que a gente leve para o jogo tudo o que o professor peça. Eu tenho certeza disso que no final a gente vai sair vencedor. Com certeza a gente já entra em campo com essa pontuação negativa, mas a gente sabe também que isso é só passageiro. As primeiras rodadas vão definir muito bem isso, mas a gente não pode também deixar nosso psicológico abater, se abalar por causa disso. A gente tem que jogar nosso jogo, que é como o professor Anderson fala, a gente tem que procurar vencer todos os jogos. Independente de dificuldades, independente das circunstâncias que vão acontecer no jogo, a gente tem que focar no nosso objetivo, que é vencer jogos. E a gente já começa com esse saldo negativo, mas eu acredito que se a gente é confiante, se a gente é convicto no que a gente vai fazer dentro de campo, a gente tira de letra logo no início. E pode ter certeza que a gente vai brigar lá em cima. Esses seis pontos não vão atrapalhar a gente, não. Olha, eu recebi muito comentário sobre isso. Digo, ah, zagueiro artilheiro e tal, mas a gente que é zagueiro, a gente entra em campo primeiramente, e nosso objetivo é não tomar gol. A gente sabe que cada um tem sua função dentro de campo, e a nossa primeira função é não tomar gol. E a gente procura sempre isso. Mas é claro que quando aparece oportunidade, a gente tem que estar bem concentrado, a gente tem que estar centrado naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente treinou. E a gente treina muito também bola parada. E a gente tem que ir também, porque se um time ganha, ganha todo mundo. Se um time perde, vai perder todo mundo. E como eu disse, a gente está aqui, a gente sabe bem as nossas oportunidades. E graças a Deus, todo mundo está aproveitando uma boa oportunidade. E quem só tem para vencer é o Cruzeiro.